Oi gente, como eu falei pra vocês no outro vídeo, no vídeo anterior, pra quem não assistiu, vai lá assistir que eu mostrei lá como que é um apartamento compartilhado aqui em Portugal e como eu prometi, e falei também que eu iria me mudar porque o apartamento outro que eu tava iria ser vendido, né? Então eu vim sair lá de Faro, que é do Algarve, e vim pra Coimbra né? A famosa Coimbra. Tô aqui em Coimbra e consegui um apartamento T0 pra quem não sabe, é um apartamento que não tem aquela divisão do quarto é tudo muito juntinho, a única divisão que tem geralmente são os móveis que fazem a divisão e o banheiro, que é um cômodo aparte. E eu vou mostrar pra vocês em primeira mão o apartamento T0, que eu tô por um valor de 375 euros mas, desde já, se inscreve no canal, deixa o likezinho de vocês e compartilha porque quem sabe alguém que vocês conhecem querem vir pra Portugal ou até vocês mesmos futuramente então, isso vai ajudar bastante as pessoas que precisarem vir pra cá, tá bom? Então, bora lá pro vídeo? Entrando, gente, esse aqui é um apartamento T0 ele não é grande, mas é o suficiente que uma pessoa, até duas pessoas podem utilizar olha, esse aqui é uma cama, tem um gavetão aqui, ó, aqui embaixo é bem compacto, porém é muito útil, tem muito tem espaço pra tudo, é como uma casa normal aqui tem duas gavetas pra colocar algumas coisas tem TV, todo equipado, wi-fi ar condicionado o controlezinho aqui do ar condicionado tem esse armário aqui, um pra guarda-roupas ou faz tipo armário mesmo de sala porque nesse espaço aqui é quarto e sala tá vendo? ao mesmo tempo ele não é grande, realmente mas, como eu falei se você souber arrumar direitinho cabe bastante coisa dá pra você arrumar direitinho e pronto aqui já se torna cama espero que dê pra vocês entenderem sala cozinha e área de serviço tudo junto ó, tem uma mesa aqui com duas cadeirinhas tem aqui, ó, uma geladeira deixa eu afastar aqui geladeira fogão olha, a cozinha toda equipada forno o fogão elétrico igual o outro do apartamento que eu tava pia armário embaixo armário em cima armário em cima aqui, ó é do sugar isso aqui aqui é do aquecedor que também tem menorzinho que o do outro apartamento que eu tava mas tem porque é necessário aqui, ó água quente no vermelhinho ó água fria no azul sempre Portugal tem períodos quentes e frios e estou aqui gente isso aqui foi algumas coisas que foi necessário comprar porque não tinha panelas essas coisas de utensílios e algumas comprinhas umas coisinhas aí tem aqui, ó o forno microondas tem essa máquina do lavar que lava e seca tem aqui umas gavetas onde eu guardo algumas coisas meu mixer tem que trazer isso ajuda muito, gente, quem puder, compre um desse cabe na mala esses potinhos não vai precisar sempre porque aqui não é feito no Brasil aqui você leva a sua comida é necessário ter suas coisas não tem cozinha própria pronto aqui já é o lixo umas coisas aqui de limpeza uma janela aqui da profundo aqui o ar-condicionado e aqui é o banheiro super compacto mas muito arrumadinho deixa eu acender aqui, ó isso aqui fica fora ó um banheirinho mas é suficiente esse aqui não tem banheiro é o primeiro banheiro que eu entro assim aqui em Portugal que não tem banheiro ó aí tem aqui um óbvio que tá um pouquinho sujo o espelho depois eu limpo aí tem umas coisas umas coisas e tem aqui o chuveiro que não é chuveiro é uma ducha também que eu fiz o favor de quebrar ontem derrubei, quebrei tem que ir comprar que é assim, gente se você encontra tem que deixar do jeito que você encontrou e é justo né justo, concordo com isso e é isso perguntei antes se vocês vieram e procure saber mais uma vez se as despesas estão incluídas nesse caso nesse caso o que que é um apartamento todo o bom de tudo isso é que você não precisa dividir com ninguém com pessoas com costume diferente fica tudo ao seu dispor tudo ao seu favor então eu recomendo muito mais assim porém eu sei que nem todo lugar vocês vão achar com facilidade e o valor nem sempre vai ser bom eu achei esse valor muito bom porque eu estava num quarto que eu pagava praticamente a mesma coisa e dividia com um apartamento com outras pessoas que você realmente se chateia com uma coisa ou outra pelo costume das outras pessoas tá bom? ainda prometi para vocês que vou fazer um vídeo falando sobre isso e vai sair sim esse vídeo também e eu vim parar aqui em Coimbra como eu falei para vocês é uma cidade muito bonita mas também é uma cidade turística que também tem faculdade e eu ainda estou à procura de trabalho mas isso daqui também é respaldo aqui são conversas para outro vídeo tá bem? espero que isso tenha ficado bem claro para vocês sim, só lembrando esse apartamento aqui foi num valor de 375 euros e está incluído tudo água gás não precisa como vocês viram água, luz, internet então pode usar a vontade aqui está tudo incluído no valor então você já viu de certa forma você tem um um descanso a mais que você vai pagar só uma coisa mas está tudo incluidinho bonitinho e é isso gente, eu espero estar ajudando vocês e as pessoas que pensam vêm para cá se vocês tiverem alguma dúvida na qual eu não tenha falado ainda óbvio que eu estou mostrando para vocês algumas coisas que eu realmente tenho vivido não estou contando eu estou mostrando o que eu estou vivendo então algumas outras situações que eu não vivi ainda não tem como eu mostrar entendeu? mas eu prometo que vou tentar deixar tudo muito claro para vocês e se quiserem saber de mais alguma coisa deixa aqui nos comentários a perguntinha que eu vou responder prometo e não esqueçam se vocês ainda não são inscritos no canal se inscrevam no canal deixem o seu like aqui um likezinho para fortalecer o canal e para o YouTube deixar o vídeo sempre no ar para as próximas pessoas que vierem aqui visitar tá bem? então se inscrevam no canal deixem um like um grande beijo compartilhem para quem vocês acharem que vai precisar e até a próxima até o próximo vídeo tchau